Vem cá, foi pra bola, bateu! Com energia! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PAUMEIRA! GOOOOOOOL! 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 É do Palmeiras! Cortou o levantamento na área! Dominou Dudu, tocou, bateu, vai para o Almeida! Olha lá, que dia! É do Palmeiras! Ficado ali, dominou, bateu para o gol! Golaço! Com energia! Golaço! Golaço! Isso é louco, velho! Golaço! Golaço! Nossa, velho! É do Palmeiras! E pingou, flemou, vindo, bateu! Com energia! É do Palmeiras! E escanteio! Levantamento, tá gringando esse gol! Com energia! Burilo! Gol! 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 É do Palmeiras! É do Palmeiras! É do Palmeiras! É do Palmeiras!